Sem pressa Eu carrego Cuidado, 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 cuidado Com as costas, costas, costas Socorro! Bora pro barracão! Preciso de município de sol Fica suco Tá na mão, tá na mão, tá na mão Tiro, tiro o dedo do chão Isso foi tão da hora Vai pro calma Precarrega, por favor, por favor Foi mal, por favor Foi mal, por favor Foi mal, por favor Precarrega, por favor Sem pressa Cuidado! 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 Cuidado, cuidado, cuidado Com as costas, costas, costas Isso foi tão da hora Eu carrego